Tudo começou com erro Errei em que conheci você Errei no dia em que fiquei com você Errei no dia em que namorei você Errei no dia em que me casei com você Errei porque não tinha amor Errei em querer o seu amor Agora eu fico com essa dor Agora sei o quanto eu errei em querer você Agora estou acertando a minha vida Sem você Agora sei o quanto eu errei em querer você Agora estou acertando a minha vida Sem você 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 Sem você